Esse aí é o Pereira, cara, e ele está patrocinando o vídeo de hoje, ele é um cara muito gente boa e ele tem uma loja de games na rua Santa Efigênia, em São Paulo. É a loja Pereira Retro Games e eu fui lá conhecer os caras, ver os itens raros que eles têm por lá e poder recomendar pra vocês. E vocês podem entrar em contato com eles também via WhatsApp, via Instagram, lá na página do Facebook deles, eu vou deixar todos os links pra vocês aqui. Então manutenção dos seus consoles antigos e novos. Retro Games e games atuais, fala com o Pereira, links aqui na descrição. Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E aí gente, eu sou a Mari no Japão. Estamos agora, finalmente chegou o momento de abrir essa lenda. Vocês viram a gente comprando lá na loja oficial da Nintendo Tóquio, se vocês não viram assistam lá aquele vídeo. Cara, a gente passou alguns dias olhando esse negócio aqui e querendo abrir e hoje chegou o dia de abrir com vocês. Chegou o dia, acabamos de abrir o suitão OLED pra vocês aqui e agora posso segurar ela amor? É toda sua. Então por favor, me ajuda aqui. Gente, ela é pesadona mesmo. Eu não sei exatamente o que tem dentro, a Nintendo chegou a anunciar e tal, mas eu não me lembro muito bem. E essa parte de trás aqui ó, é o Ganondorf segurando a Zelda. Cara, essa Collector's Edition, só a caixa dela já dá um cenário né amor? Só a caixa dela já, olha que coisa linda. Eu amo essa logo em japonês. Eu sei que eu falei isso pra vocês da outra vez. Mas olha como fica lindo isso aqui cara, douradão. Olha isso, douradão brilhando. É muito bonito. É muito incrível né? É muito bonito cara. Pra quem não viu, o ledão é tão brilhante quanto a gente fez o unboxing dele aqui. Já acompanha o outro videozinho. É isso aí. Vamos entrar aqui, abrir a parte de cima da caixona. Nossa, tem uma gaveta nela cara. Que isso véi. Olha isso. Bom, vamos deitar ela aqui então pra poder abrir. Primeiro essa gaveta de cima. Caraca moleque. Será que isso aqui é o artbook? Nossa senhora, calma aí. Só Deus sabe. Olha. Ah, ele vem com a mídia física também. Eu achei que ia ser só o steelbook. Ai, que bom que ele vem com a mídia física. Crying. Eu queria muito a mídia física e o steelbook. Mas eu gosto mais a mídia física do steelbook. Eu acho o steelbook lindo, mas eu tenho esse defeito como fã. Que eu prefiro as mídias físicas. Eu acho que elas ornam melhor lá no meu armário. Sim. Olha que capricho cara. Essa aqui vai pra cenário. Vai, vai. Essa vai ter que ficar pra cenário lá no canal. E olha esse buquizinho aqui embaixo. Vou ter o prazer de abrir isso aqui. Já dá pra ouvir o barulhinho. É legal que no Japão tá escrito Zeruda no Densetsu. E aqui embaixo, apesar de estar escrito em inglês também, tá Tears of the Kingdom. Escrito em japonês e em inglês embaixo. Em japa-nglês. E em japa-nglês é a parte de trás aqui. Linda essa mídia física. Eu amo a mídia física do Zeldão. Olha que coisa bonita, cara. Eu adoro, irmão. Adoro. Adoro. A minha do Breath of the Wild é japonesa. Agora a japonesa do Tears of the Kingdom veio pra combinar. E esse steelbook lendário aqui também. Todo metalizado. E, pô, claro, né? Um steelbook. E eu não sei como é que é a parte de dentro. Ah, a parte de dentro é o Granddorf. Que coisa linda. Olha que lindo. Só falta um autógrafo do tio Onuma aqui, hein? É, nossa. Será? Será que eu consigo? Será? Tem tempo, hein? Comentem aí pra dar sorte. O Onuma tá nos Estados Unidos agora, mas já já ele tá vindo pro Japão de volta, mano. Se é que ele já não voltou. Olha só. O steelbookzinho muito bonito da edição de colecionador. Cara, essa edição de colecionador é um sonho, mano. É um sonho. É um sonho isso aqui. Eita, que zeldo... Caiu o amibão. O zeldo... O zeldo voo. Porque a gente vai abrir esse amibão aqui também. Daqui a pouquinho, hein? Lindo, hein? Vou deixar aqui, por enquanto. É, que eu perdi o foco. E, ó. Vem cá, amorzinho. Ó, tem essa parte aqui também. O que que tem aí? Vamos descobrir juntos. Cara, tá pesado esse negócio aqui ainda. Será que é por causa disso? Ah, não. Tem um bagulho aqui dentro. Olha. Não, calma. Uma coisa de cada vez. Calma, 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 calma. Uma coisa de cada vez. Segura. Caraca, eu nunca tive... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu nunca tive uma edição de colecionador desse porte. Tipo, eu já tive edições de colecionadores menores, jogos índios e tal. Mas desse porte aqui, é a primeira vez que eu tive coragem de comprar. Porque Breath of the Wild se tornou o jogo da minha vida. E eu nunca consegui a edição de colecionador Breath of the Wild. A Mari sabe disso, né, amor? Sim. A gente foi lá na loja do Pereira, lá em São Paulo. O Pereira Retro Games, ele tinha lá. Só que aí eu não comprei. E agora, no lançamento do Tears of the Kingdom. Olha isso. Olha isso. Uou. Olha isso. Uou. Olha isso, moleque. Uou. Caraca, mano. Que coisa mais linda, cara. Lindo. Que lindo isso aqui. Olha o capricho disso. Ele é metalzão, é pesado. Olha a parte de trás. Nossa. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Segura, segura, segura. Tá vendo? Coisa linda, hein, gente. A logo da Nintendo aqui atrás. Coisa fina, hein. Coisa fina mesmo. Pô, isso aqui dá pra... Deixa eu ver se eu posso ficar chique aqui. Pera aí. Será que eu consigo? Vou pôr aqui. Não é desse lado, é desse aqui, ó. Vou pôr desse aqui, então. E aí? Contem pra mim aí nos comentários se o pai ficou arrumado. Pai tá ultra. Pai tá ultra agora. Pai tá ultra. Olha isso. Pô, que lindo, cara. Isso aqui dá pra colocar na mochila. Dá. E aí tem esses quatro. Vamos ver se tem alguma diferença. Vamos abrir todos eles. Ó, aqui atrás, a parte da logo. E ele tem uma resina por cima pra proteger a parte metalizada. Muito bonito, hein. Pesadinho, tá? Pesadinho, tá? Pode ver. Pesadinho. Pesadinho, pesadinho. Tem essa outra aqui. Lindo demais, mano. Olha só isso. Absurdo de lindo. Muito, muito, muito caprichado. Esse aqui eu vou usar. Então... Esse já é do pai. Já é. Esse aqui já é, meu. Vou guardar. E aqui do lado da caixinha, olha esse detalhezinho, que bonito. Tá escrito em inglês. Olha lá. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. The Kingdom. Que dia. Que dia. Aqui embaixo ainda tem algum outro bagulho, mas a gente já vai lá. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos. Que esse foi agora que já lançou, eu posso ver. Ah... Esse eu acho que é o que vazou, né? É esse o famoso? Esse eu acho que é o famoso que vazou. Você não pode ver não, hein? Ah, tem o queijo, né? Eu já vi o queijo. Alguém espoelou o queijo pra mim. Caraca, ele é enorme, meu irmão. Caraca. Que isso? É que cabe isso tudo nessa caixa? Ele é enorme, cara. Uou. Olha o tamanho disso. Nossa. Ó. A patoca. A patoca pra gente brincar, hein? Olha que coisa linda essa parte. Nossa. Nossa, a gente vai usar isso aqui de bíblia quando a gente vai jogando, né? É. Coisa mais linda. A gente já nem gosta de arte, de jogo, essas coisas. Não, a gente já gosta pouco dos dois designers. O preto, como ele fica bonito assim, tipo, de ver. Tipo, um preto sobre preto. E o douradão. Cara, muito bom gosto. Muito. O design disso. Coisa linda. Isso aqui vai estar na nossa casa, né, amor? Vai, com certeza. Em destaque. Quando a gente tiver aquelas mesas assim, bonitas, chiques, né? Em destaque. Na entrada do Coelho House vai estar... Do lado do Zeldão. Vai estar lá a estatueta que a gente já comentou em outro vídeo que vai trazer do Japão, né? Aquele link de dois metros. Aquele link de dois metros lá, né? Vai estar na nossa sala. É. A gente vai pedir pro Onuma, né? Vai. De presente. Tio Onuma, né? Tio Onuma. Pô, Tio Onuma. O véio do Zelda, né, pô? O tio do Zelda, pô. Aqui, essa parte de trás estava na capa da nossa primeira gameplay do jogo. Cara, tem mais coisa escondida. Ah, não. Isso aqui é caixa. Ah, o doido. Tá, vamos lá. Vamos dar uma folheadinha aqui. Dá uma folheadinha de leve, hein? De leve. De leve. Sem spoilers. A gente, de repente, pode fazer um vídeo só pra ela depois. Olha que lindo isso aqui. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Depois eu tento traduzir aqui, que tem muito kanji. Olha, a outra rendona aqui. Essa aqui, a outra rendita, ela tá bonita, assim. Olha só, amor. A arte aqui do... Olha, a arte do início do jogo. Daquela saída do início do jogo. Daquele início do game. Muito bonita, hein? Muito, muito, muito. Tô louco pra ver isso aqui tudo. Eu tô... Olha lá, as roupas do Lincão. A roupinha de início do Zelda. Muito linda. A arte dos inimigos. Com os... Isso aqui é muito legal, porque fica com as anotações dos artistas originais. Tipo, olha, faz isso, faz aquilo. Pra... Eles passam essas artes conceituais pros artistas 3D, né? E pros cosplayers também, né? E pros cosplayers. Mentira. Não, mas isso acaba servindo pros cosplayers. Mas é, ajuda muito de referência pra quem gosta aí de fazer. O intuito é pra equipe de arte direcionar a equipe de desenvolvimento técnico, né? Sim, sim. É da parte de 3D, a outra parte técnica. Olha só. Olha. O design original da Ilha do Céu. Muito lindo, né? Todas as raízes das árvores abrindo. Olha isso. Olha só. O... O baúzinho aqui, que são aqueles baús novos, né? Sim, os baús zonais. E essas espadas aqui a gente ainda não viu, né? É, não vi essas espadas ainda mesmo, não. A gente vai ver. Olha, olha. Isso aqui eu também não vi ainda no jogo. Já começou os spoilers aqui. Que lindo, cara. Vamos deixar pra ver um pouco mais. Ah, não. No próximo. Peraí, vou dar uma folhadinha aqui só pra galera. Calma, calma, calma. Vou dar um spoiler pra galera. Não, não. Ah, máquina de gacha. Tem muito spoiler. Nossa, tem muita coisa linda. Não é spoiler, não. É spoiler, sim. Não é. Isso é spoiler. Você viu, por acaso? Claro que eu vi. Não pode. Olha. Ah, aqui o Link e a Zelda no início do jogo ali, ó. Bonitinha, né? Muito linda. Isso aqui é arte, não é do jogo, não. É. Isso é arte. Caraca, o que será que é isso, meu irmão? É spoiler. Ai, meu Deus. Quero ver mais, quero ver mais. Olha, essa é spoiler. Deixa eu guardar aqui. A Mari tá me protegendo de mim mesmo. É claro, é claro. Pô, edição de colecionador. Eles não podem dar spoiler no rolê que vem no edição de colecionador. É claro que dá spoiler, Boca. Tá, vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui. Tô apaixonado por essa caixa. Tô apaixonado, tô apaixonado. O homem apaixonado perde as razões. O pessoal me entende, cara. O pessoal me entende. É a primeira vez que eu tenho uma edição de colecionador dessa. Não, tá incrível. Tô louca pra ver. Essa é a última parte que tem aqui. Nossa, o que que é? Nossa, é um still poster. Mentira. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, still poster. Vem isso aqui dentro. E a parte de trás, ela é aquele padrãozinho verde mesmo. Material bom pra caramba pra proteger. E, deixa eu abrir aqui. Calma. E aí tem mais uma coisinha aqui. De aviso de segurança, não sei o quê. Olha só, que lindo. É de metal. Aqui dentro tem alguma coisa? Só pra eu ter certeza. Não, é só pra dar volume, tá bom. Esse aqui é só pra dar volume. Olha isso, amor. Deixa eu fechar aqui. Nossa. É um posterzinho de metal mesmo. Aqui embaixo vem alguma parada. Importante. Para adesivo, tem que limpar. Ah, ele é... Caraca, isso aqui é tipo um imã. Pra colar ele nos lugares, ó. Que top. Que top, cara. Peraí, dá pra tirar esse imã aqui? Dá pra abrir? Será que é um... É, é assim. Ah, é um imãzão da 3M. Aqui, ó. Propaganda 3M, por favor. 3M. Contrata a gente aí. 3M vermelho isso aí. Isso aqui dá pra colar tipo na parede e o pôster fica colado com o imã. Muito top, né? Que da hora isso, cara. Muito top. Eu nunca tinha visto isso assim, tá? Não sei se isso é comum, se não é. Mas eu particularmente nunca tinha visto. Vou abrir aqui agora o posterzão. Galera, calma aí que eu estou tendo cuidado com meus brinquedos, entendeu? Olha isso. Olha isso, olha isso. Caraca, que lindo, mano. Olha. A parte de trás é bonitinha também, eu vou mostrar pra vocês. Olha o posterzão de metal. Muito bonito, hein? Lindo demais. E olha só, a parte de trás, ela tem um rolezinho aqui, que eu posso, ele já fica certinho o espaço pra eu, ops. Pra variar. Colar. O Japão sempre perfeito, né? E o logo da Nintendo aqui embaixo. Gostei que vaza um pouquinho a arte nessa parte de trás aqui, tá vendo? Aham. Que lindo isso, mano. Lindo. Pra poder colocar na parede. Ai, estou muito feliz, gente. Estou muito feliz, maravilhoso. Essa foi a edição especial do Zeldão. Vou fazer um outro vídeo pra poder abrir os Amiibos, pra não ficar muito longo esse aqui, que tem vários Amiibos diferentes, aí de repente a gente mostra dentro do jogo o que o Amiibo faz também. Então deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem. Dá uma olhada nos outros vlogs também, né amor? Com certeza. Ó, vamos lá amor, faz a sua mensagem aí pra galera. Minha mensagem, minha mensagem, continuem aqui acompanhando a gente, que a gente tá soltando ainda muito vlogzinho, tem muita coisa pra gente trazer ainda exclusiva, como por exemplo, a gente vai no parque da Nintendo, mostrar pra vocês tudo que tem lá. Então já se inscreve, deixa um like se vocês gostaram desse unboxing, zão lindo, tem que assistir esse aqui também, de lei. Assiste, assiste. Que tá lindo esse OLED. Gente, segue a gente lá nas redes sociais, hein? Arroba Rodrigo Coelho C e arroba Marinique, que a gente tá mostrando diariamente aqui várias coisas muito legais do Japão. É isso aí galera, segue a gente lá e amor, vem cá comigo, segura aqui, os two posters deixa eu segurar a caixona, que eu fiquei apaixonado nessa caixona, eu não abri, vamos abrir, vamos abrir, segura aqui, segura aqui, não acabou ainda, não acabou ainda, não acabou ainda. Estamos aqui ó, freestyling, cadê a tesourinha? É muito bom né? É muito bom né? Tipo, vida real mesmo, sabe? É assim que a gente é quando a gente vai gravar as paradas e as vezes na edição nem pega. Mas aqui estamos freestyling, calma aí, abri aqui, muito cuidado pra não estragar e barulhinho, barulhinho. Calma aí. Vou chegar perto do seu, muito fofo. Coisa gostosa, a mídia assim, a física linda. Cara, esse cheiro de mídia física só quem é mídia físico sabe. Mídia físico? Mídia físico. Olha só. E cara, quando... Pega aqui, pega. Ele fica... Na primeira vez que você abre, a mídia física aqui fica lacrada, ela fica meio aveludadinha, porque eu acho que eles passam silicone na hora de proteger. Não fica? Fica. Depois de um tempo vai saindo. Mas é mó bom isso aqui, cara. É a primeira vez que você abre a mídia física. Dá licença, tá gente? Estou emocionado mesmo. Dá licença. Ó, esse aqui é japonês mesmo, tem essa classificação indicativa e... Olha, finalmente uma mídia física que vem com uma migalha de papelzinho dentro, cara. Olha que coisa lindinha. Uma migalha de papelzinho. É, pô, a gente sente falta dos manuais. Ó, aqui atrás tem até um QR Code de alguma coisa que eu não posso mostrar, porque de repente não sei se tem alguma coisa, um código que eu vou ganhar. Ó, aqui tem um desenho do mural, né? Do mural. Ó, deixa eu tapar esse QR Code aqui pra poder mostrar o papelzinho que veio dentro. Aí, galera. Tapa mais, tapa mais. Esse é o papelzinho que veio dentro com todas as informações dos outros jogos, dos principais jogos. E aí, aqui desse lado. Aí, aí. Vem essa parte aqui. Tá vendo? Tem mais aqui. Ah, não tem problema. Eu acho que isso é só propaganda mesmo. E é isso. E é agora o momento que não pode faltar toda vez que a gente compra a primeira mídia física. E é por isso que a mídia física usada de Nintendo você nunca pode lamber, porque todo mundo quando pega a mídia física dá a primeira testada. e não vem mentir, não, que eu sei que vocês fazem isso também. Tá aqui a mídia fisicazinha. E é hora do momento sagrado de marcar o meu território. Pã, 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 o gostinho da vitória. Continua horroroso, como sempre, agora vou passar a próxima meia hora com esse gosto de veneno na boca, um gosto de metal, sei lá do que que é esse gosto. O gosto da calamidade na boca e é assim que a gente encerra o vídeo. O vídeo de hoje deixa eu guardar aqui, guardar aqui bonitinho, clec, clec. Ah, não, peraí, vou guardar bonitinho aqui, né? Dá licença, calma, agora vai, no steelbook, no steelbook, que a caixinha fica mais bonita no cenário, mas por favor, né, a fitinha tem que ficar bem cuidada na onde ela merece. E, clec, agora sim, galera, agora sim, meus amigos, vem aqui comigo, amor, vamos finalizar bonito. E é isso aí, amigos, muito obrigado por terem assistido, fiquem aí para vocês poderem ver o Amiibo depois, depois conta o que vocês encontraram aí no cenário, na parte de trás da gente, porque sempre aparece um povo engraçado quando a gente tá gravando. E a gente vai ficando por aqui, mais uma vez, muito obrigado por estarem acompanhando a nossa jornada e nosso trabalho com o Nintendo que a gente tá fazendo aqui no Japão, né, amor? Uhum, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. É isso aí, ó, links na descrição para poder pegar o Zeldão, links dos patrocinadores aí na descrição também, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata dos coelhos, para dar sorte e valeu! Tchau! 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 Tchau!